Olá, internauta! Tudo bem com você? Espero que sim. Muito bom dia, muito boa tarde, boa madrugada, boa noite. Afinal de contas, eu não sei em que espaço do tempo, qual a hora e qual fase lunar que você vai ter acesso, ver esse vídeo aqui na Costa TV, no YouTube, no meu blog, no marcionato.com.br. Mas o importante é que você assista esse conteúdo e fique por dentro dessa importante informação que eu vou conversar com você aqui agora. Bom, esse vídeo já está publicado em forma de artigo no meu blog, no marcionato.com.br. Mas eu senti a necessidade, o dever, de também transformá-lo em vídeo e trazer para você aqui na Costa TV. No YouTube já até tem em forma de podcast, mas agora eu vou postar em forma de vídeo também nos dois canais, tá bom? Vamos falar sobre 5 gatilhos que podem desencadear a depressão. Mas antes de a gente ir para esse conteúdo de hoje, se essa é a primeira vez que você está assistindo o nosso canal, esse vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, dar aquele like maroto que nos ajuda muito, você não tem ideia. Deixar o seu feedback por meio dos seus comentários e, claro, se possível, compartilhe essa informação com seus amigos, tá bom? Então vamos para mais um vídeo em nosso canal. Você no topo de tudo, vem comigo! A depressão é uma doença silenciosa e pode ser causada por diversos fatores, inclusive genéticos e biológicos, além de outros fatores externos. Depressão não é frescura, depressão não é uma busca contínua da pessoa em busca de atenção, depressão é muito séria. Portanto, é bom ficar muito bem antenado, observando o comportamento das pessoas que estão em nossa volta para que a gente não seja surpreendido. Em qualquer momento, a pessoa pode ficar deprimida e a gente tem que estar apto a ajudar essas pessoas. A depressão pode surgir do nada, sem qualquer motivo aparente. Ela pode ser desencadeada por divórcio, pela perda de um trabalho, de um emprego, enfim. A depressão, ela existe, ela é real e é perigosa. Além disso, também, ela pode vir após o fim de um breve relacionamento. Tudo isso é chamado de gatilho. Gatilho que podem ser o ponto de ignição para que essa doença venha a aflorar. Às vezes pode estar tudo bem na vida da pessoa, tudo ok, sucesso no trabalho, sucesso no relacionamento e do nada, a pessoa pode desencadear a depressão. Mesmo tendo sucesso na vida, no trabalho, a pessoa pode dar sinal que está chegando a doença. Então, é importante buscar tratamento. Por isso que eu disse aqui no começo, é importante a gente estar ligado para que a gente também possa servir de apoio para essa pessoa. De acordo com um dado do Ministério da Saúde, uma pesquisa realizada comprovou que a depressão causa mudanças químicas em neurotransmissores do cérebro do indivíduo. Ainda segundo o estudo, fatores como personalidades e heranças genéticas são fatores importantes quanto ao desenvolvimento da doença. Ainda segundo o estudo, é importante que se você já teve em sua família algum caso de pessoas que sofreu com depressão, você também deve ficar alerta porque você pode estar sujeito a também desencadear a doença. Esclarece ainda que a doença tem causas biológicas que independem das conquistas ou fracassos da sua vida. Vamos lá para 5 gatilhos que podem desencadear a depressão. Gatilho número 1. Momento de estresse e pressão. Situações complicadas, difíceis de resolver, estar todo o tempo sob pressão. Isso sim pode funcionar como um gatilho para desencadear a depressão. Já para outras pessoas, outras personalidades, o fim de um relacionamento. Ainda que tenha sido curto esse relacionamento. Mesmo assim, pode ser o ponto inicial para o começo do desenvolvimento da doença. Mas o importante nessa história é você estar atento e ficar ao lado dessa pessoa quando você perceber que isso está começando a acontecer. Quando a pessoa se sente envolvida pela família e pelos amigos, as chances da doença se desenvolver e se desencadear são bem menores. Portanto, fique de olho. Gatilho número 2. Isolamento. Isolar-se é a porta de entrada para a depressão. O fato da pessoa se afastar dos amigos, das famílias, dos contatos com a sociedade em geral, sim, pode ser um sinal já da doença com aquele indivíduo. Se liga. Gatilho 3. Consumo de drogas legais ou ilegais. O abuso de consumo de bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas ou lícitas, pode sim ser um canal de entrada para o início de uma depressão. Há pessoas que quando passam por tormentas na vida, elas acreditam que mergulhar-se no álcool, no vício, pode funcionar como uma válvula de escape. Inicialmente, pode até ser que dê certo. Mas no fundo, no fundo, está arrastando essa pessoa para o fundo do poço. Mais uma vez, eu repito, temos que estar atentos a ajudar esses amigos, essas pessoas que amamos. Ok? Gatilho número 4. Problemas crônicos. Problemas de saúde fatais ou de longa duração, como câncer ou doenças coronárias, também são amigos, aliados da depressão. Essas enfermidades podem sim servir como porta de entrada para mais uma enfermidade na sua vida muito séria. Nesse caso, ela se desencadeia pela falta de perspectiva por um futuro melhor. Além disso, ferimentos severos na cabeça, hipotireoidismo, podem causar desequilíbrio na química do cérebro e assim, consequentemente, ajudar no desencadeamento da depressão. É importante se manter otimista e você dar apoio a essa pessoa. Número 5. Fim da gestão. Mesmo um acontecimento que traz tanta alegria, o nascimento de um bebê pode sim funcionar como um gatilho da depressão. Certas mulheres são vulneráveis a uma variação de transtornos chamada depressão pós-parto. A condição ocorre por uma mescla de fatores biológicos e psicológicos relacionados às variações hormonais, às novas responsabilidades maternas às quais serão submetidas. Sim, o nascimento de um bebê pode sim gerar a depressão, como eu disse, a depressão pós-parto. Então, meu amigo, esses foram os 5 gatilhos que podem desencadear a depressão. Acesse aí marcionato.com.br. Eu resumi aqui nesse vídeo essas informações. No meu blog, o artigo estava todo completinho para você. Acesse marcionato.com.br. Veja mais informações, os 5 gatilhos que podem desencadear a depressão. Espero que eu tenha ajudado. Na minha família já tivemos caso, infelizmente, uma tia que eu amava muito ficou depressiva e acabou cometendo suicídio. E eu peço a você que compartilhe esse conteúdo com alguém para que a gente possa evitar que mais essa tragédia aconteça na vida ou na família de alguém. Peço a você que, se você curtiu esse conteúdo, se inscreve em nosso canal, dê o seu like, deixe o seu feedback por meio do seu comentário e, repito, compartilhe esse conteúdo com as pessoas. Vamos levar coisas boas às pessoas. Afinal de contas, de coisa ruim, o mundo já está cheio. Muito obrigado mais uma vez para a sua audiência. Bate aqui. Tamo junto. E eu espero você num próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.